Música Na frente para o Jardel, tem a condição legal, levantamento lá no segundo pau, subiu o Assis e escorou de cabeça! GOOOOOOOL!!! No primeiro toque do Brandão! Olha a triangulação no ataque, o cruzamento do Jardel, escorou Assis, Brandão, camisa 22, primeiro toque na bola, valeu a estrela de Beto Campos! O Novo Hamburgo sai na frente aqui em Gravataí, 1 para o Novo Hamburgo, 0 para o São José! Música 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 Música